Olá pessoal, tudo bem com vocês? Diante da grande demanda e a procura pelo álcool em gel, nós iremos fazer um álcool em gel caseiro para você. Para aqueles que não podem comprar aquele de R$40,50 que está aí no mercado, tá? Se você pode comprar aquele caro lá, fique à vontade, pode comprar. Nós iremos fazer o caseiro, depois vou explicar no final do vídeo para que serve os materiais. Nós iremos precisar do álcool, estaria usando o álcool aqui, o 96, é comprado no mercado, o álcool 96. Vou precisar do CMC, que é esse produto aqui, culinário. Vou falar sobre ele no final também, que é o carboximetilcelulose. Ele é utilizado nas fraldas dos bebês, até recém-nascidos, faz bem para a pele. Vou utilizar glicerina bidestilada, que encontra em qualquer farmácia da sua cidade. O ideal é o álcool 70, mas não tendo álcool 70, nós iremos baixar aqui os graus dele, utilizando 30% de água. Então, pessoal, eu tenho aqui 140 ml de água. E eu vou precisar também de 360 ml de álcool 96 para fazer aproximadamente meio litro. Se você for fazer um litro inteiro, você vai precisar de 290 ml de água e 720 ml de álcool 96. Vou precisar de uma colher de sopa de glicerina bidestilada. Vou colocar aqui uma colher de sopa de glicerina. Para que serve a glicerina? Serve para maciar as nossas mãos. Porque o álcool em gel industrial, ele utiliza lá outro produto, trietatonolamina, que é para proteger, amaciar, para não ressecar as mãos. Somente isso. Não vai tirar nenhuma eficácia do álcool, pessoal. Ele vai continuar sendo álcool. Agora, essa parte aqui, eu vou utilizar aqui, essa colherinha aqui de café, que ela é bem cheia, vai dar 3 gramas do CMC. Como ele é um pó muito fino, que não dissolve muito fácil, nós já iremos dissolver ele aqui na glicerina. Vamos misturar bem até ele virar um creme. Assim que a gente perceber que ele virou um creme, totalmente dissolvido aqui, na glicerina, porque se for colocar ele diretamente na água, você pode, mas você tem que esperar cerca de 2 horas para ele hidratar, como se hidrata uma gelatina, né? Então, pessoal, está aqui. Nós vamos colocar a água. Vamos mexer bem. Ó, engrossa na hora. Vamos colocar aqui nesse pote e vamos acrescentar o álcool. Vamos acrescentar agora os 360 ml de álcool 96. Não utilize álcool de posto de gasolina, porque aquele álcool é álcool combustível, pessoal. Então, um pouco mais de 350 ml, que dá cerca de 360 ml de álcool 96. Vamos mexer bem até não ficar nenhum grumo. Você também pode bater ele aqui com o mixer. Então, pessoal, para ser mais rápido para dissolver, eu bati com o mixer e já voltei. Vamos colocar agora nos frascos. Ele fica bem grossinho, bem homogenizado. Você pode também colocar em pequenas bisnagas para você carregar no bolso. Você encontra também nas lojas essa bisnaguinha aqui, ó. Você pode colocar o seu gel e carregar no bolso. e depois é só higienizar as suas mãos e ficar tranquilo. Vai atender. Olha aqui. Você vai passar, higienizar as suas mãos, dar aquela refrescância legal e você está aí, ó. Mas o melhor, a melhor coisa é a água. Se você tem o sabonete e tem a água, lave as suas mãos e seque as suas mãos. Mas quando sair, leve no bolso, porque você vai pegar em uma maçaneta, complementar alguém, você pegar em um produto duvidoso, você vai higienizar as suas mãos. Tá bom, pessoal? Falando sobre o CMC, o qual eu falei que diria no final do vídeo, ele é um produto que é utilizado nas fraldas das crianças, dos bebês. Então, ele protege muito bem a pele. No lugar da trietotolamina, usamos aqui a glicerina também, que é ótimo para a nossa pele. Você pode fazer e usar tranquilo, tá, pessoal? Agora, aquelas pessoas que podem comprar e encontram o álcool, fique à vontade. Compre o álcool, utilize o álcool. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. E até a próxima dica para você. Um abraço a todos.